A ida ao supermercado está cada vez mais reduzida. O consumidor está sentindo, e muito, o aumento dos valores de vários produtos presentes na mesa da família capixaba. O setor de hortifruti é um dos que lidera o ranking dos preços altos. É, tudo isso, o preço alto é por conta da chamada lei da oferta e da procura. Se a produção de algumas frutas, verduras e de alguns legumes diminui lá na roça por conta da longa estiagem, automaticamente é o bolso do consumidor que sofre. A solução para alguns é reduzir o consumo, como anda fazendo Dona Luzinete e a Dona Maria. Peguei menos, tem vezes nem peguei nenhum. Se não abaixar o preço brasileiro, não consegue comer. O vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios disse o motivo que tem levado os preços de frutas e vegetais às alturas. Infelizmente, a seca atingiu o nosso estado mais forte do que anos anteriores. O custo da energia aumentou muito, nos últimos dois anos quase dobrou de preço e usa muita irrigação. Não está tendo água, energia cara, então isso aí reflete nos preços. Então a nossa empresa o que faz é conseguir produtos de qualidade e bota os fornecedores para brigar, para ver quem tem o menor preço para nos fornecer, para que a gente repasse para o cliente. Pelo visto, a única saída do consumidor é a pesquisa de preços, já que a seca na região vem se prolongando e também por não existir uma legislação que fiscalize o setor de hortifrute nos estabelecimentos comerciais. Como não tem legislação que possa fiscalizar uma legislação que tenha uma tabela de preço como alguns outros produtos, por exemplo a gasolina, não tem, numa parte da hortifrute, não tem como o PROCON fazer a fiscalização desses produtos. Apenas fazer uma pesquisa de preço e informar o consumidor o local onde se encontra mais em conta. Quem compra direto do produtor rural, como esse supermercado em Linhares, tende a repassar os produtos com o valor mais acessível aos consumidores. Às vezes consegue um preço inferior em relação ao concorrente porque a gente compra direto do produtor. E também você valoriza o produtor também. Ele evita uma logística mais cara, vendendo para você, para ele também fica mais em conta, que ele já recebe de imediato também. Então tem todas as vantagens, essa negociação direta do supermercado com o produtor.